E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Guys, agora, antes da gente depositar na conta dele, eu vou explicar como vai funcionar a lojinha aqui do canal, tá? Vamos lá, vou até abrir um bloco de notas para explicar para vocês como vai funcionar. Saulo, o que vai acontecer com os pontos atuais? Reset. Porém, vamos fazer a rifa final de 100 dólares no csgo.net. Então, todos os pontos que vocês têm aí, a gente vai fazer a rifa final. Show? Tem dólar e você vai poder gastar na rifa final. Saulo, de quanto em quanto tempo vai ter reset? Três meses, podendo variar. Ou quando zerar a loja. Então, três meses não zerou a loja? Reset. Zerou a loja em dois meses e meio. Já vamos colocar novos itens. E reseta. Toda vez que zerar a loja, reseta. Por quê? Porque a gente vai criar uma loja que vai ser possível ganhar skins, realmente. O que vai ter na loja? Skins, periféricos, gift card, csgo.net, medalha GC e o que mais a gente achar legal. Com a lojinha, vai acabar os sorteios? Não. Esse é o ponto. A lojinha não vai mudar nada na live. Ai, Saulo, eu odeio lojinha. Irmão, para você não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma. Saulão, farmei o mês inteiro e infelizmente não consegui ganhar nada e você vai resetar a lojinha. O que vai acontecer? Rifa de um prêmio de 100 dólares. Então você vai poder gastar os pontos que você farmou para participar do prêmio de 100 dólares. Então, tipo, eu acho que eu fiz uma lojinha muito pensada em vocês. Como tudo aqui é pensado em vocês. Porém, a nossa live não é aquela live de lojinha que tem rerum e etc. Não vai ter rerum. Como a gente vai fazer para ganhar pontos? Assistindo a live, não tem rerum. Assistindo a live. E aposta com pontos. Só vai ter como pegar o melhor item da lojinha se você apostar os seus pontos. Então, tipo, se você fizer gerenciamento de banca, você consegue pegar o melhor item da lojinha. Ai, Saulo, vai ter como pegar item sem apostar nada? Eu sou o cara conservador. Vai, vai. Você vai conseguir pegar as skins mais baratas. Talvez se você farmar bastante, você consegue pegar uma skin até que legal. Saulo, quanto você vai colocar em dinheiro na lojinha? Aproximadamente 10 mil reais. Saulo, sub vai farmar o dobro? Sim. Saulo, bits vai ganhar? Bits ganha, ponto. Porém, pouco. A lojinha tem que ser um plus para o cara que assiste você e não o cara te assiste só pela lojinha. Eu quero ajudar vocês que assistem porque gostam e ponto final. Saulo, o que vai ter na lojinha de skin barata para a gente conseguir pegar? Vai ser pouca skin? Tipo, vão ser skins assim? Não, velho. Inclusive, eu ia até perguntar para vocês. Lembra que eu falei para vocês que essas skins aqui, eu ia sortear tudo para uma pessoa só? Eu estou pensando em fazer diferente, se o chat permitir. O que vocês acham de eu colocar todas essas skins na lojinha e você pega o que você quiser? Eu acho legal. Então, tipo, a lojinha vai estar rechunchuda. Sabe por quê? Porque vocês estão vendo aqui, tem skin para caralho, né? Tem skin para caralho nesse inventário, né? Tem skin para caralho aqui também, né? 400 itens aqui, 200 itens aqui, 665 itens aqui, 1000 itens aqui, 1000 itens aqui, 788 itens aqui, 1000 itens aqui. Então, eu acho que a gente sempre vai ter a lojinha com bastante item. Porque eu acho que no final das contas, o que a galera vai querer é pelo menos conseguir pegar uma skinzinha, independente do valor da skin. E aí, para a loja não ficar muito gigantesca, itens normais, tipo essa MAC 10 aqui, que custa 30 centavos. E, por exemplo, uma 12 dessa que custa 5 reais. Essas skins, vamos supor assim, mais diferentes. A gente vai colocar um item na lojinha chamado item azul aleatório, item raridade azul aleatório. Onde você resgata ele por um valor fácil de se obter e vem uma skin aleatória para tua mão. Legal essa ideia, né? Saulão, quando você está pretendendo começar a lojinha? Eu estou pretendendo começar a lojinha daqui uma semana. Daqui uma semana. 105 dólares aqui na conta do inscrito. Vamos tentar fazer um profit aqui para ele. Vamos lá, clã. Então, estamos com 107 dólares. Vamos garantir uma skinzinha aqui para ele. Duas caixas coverage. A gente garante duas skinzinhas para ele aqui. Depois a gente vai em busca de alguma coisa. Legal! Pô, ele já vai sair com uma M4 e com uma K. Legal, legal. No mínimo, ele vai sair com essas duas skins. Show de bola. Show de bola. Agora a gente vai atrás de uma luva para ele. Naquele jeitão. A gente vai dar uns tiros aqui com 2 dólares... 3 dólares, vai. Pá. Aceitar a K que já chegou. Ó, com um Bad New Eagles dourado, hein? Purpurinado, dourado. Coisa linda, hein, mano? Gord. Chegou M4 também. Um hops purpurinado também. Device Boston. Coisa linda. 11, 40. 82, não. Pá. Olha lá! Luvinha! Mano, depositamos 75 dólares para ele. Já pegamos 40, 95. Já pegamos 95 dólares. E ainda tem 42 de saldo, mano. Olha lá! Cé cigonete com o bom sonho. Mano, e agora? O que a gente faz? Mano, eu vou abrir 10 caixas Blood... Blood in the Water. Só para esquipar uns Red mesmo. Pô, veio umas skins bonitas aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa Aug. A gente vai pegar essa Scout. Não sei se essa Scout não é esse preço nem fudendo. O resto a gente vai vender. Pegamos essa Aug para ele aqui. O resto não é vente. Tem 40 Doll ainda. E aí, o que a gente vai fazer com esses 40 dólares? A gente vai chegar nessa caixa Hot Rod. Vamos dar 3 tiros nela. 3 tiros nela. A Kai Slate. Ah, e essa MP9 é muito top! Ok, a gente vai pegar essa Kai Slate. E essa Mag 7. Daqui a gente vende. E a gente vai abrir agora a caixa Covert. Caixinha Covert. Não dá para abrir duas, mas dá para abrir um. A CZ vitória. Tá bom, tá bom. E agora, clã, a gente já está no lucro aqui na conta dele. Estamos bem no lucro, inclusive. A gente vai dar um tiro para uma faca. 11%. Vé! Longe. Tá bom, tá bom, tá bom. Gode demais, velho. Gode demais. A gente depositou 75. Saímos com mais de 100. Coisa linda, coisa linda. Ainda vai chegar aqui para ele. Essa Kai Slate não fez muito sentido a gente pegar, né? Porque ele já tem a Imperatriz. Mas... Agora ele vai ter duas, né? Agora ele vai ter duas skins de AK. Olha lá, velho. CSGO.net, cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. Se você quiser... Eu falei aí durante o vídeo sobre a lojinha. Se você quiser vir e farmar seus pontos para ganhar skins... Twitch.tv barra sala lojinha começa em breve, hein? É, pegamos tudo. Já vamos fazer um cálculo de quanto que a gente retirou de skin aqui na conta do inscrito. Olha, ele não tinha nenhuma skin. Agora ele tem várias. 157, 50, 260, 1, 11, 8, 27. 514 reais, 107 dólares mais ou menos. E a gente depositou 75. Coisa linda. CSGO.net, cupom sonho. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho